Música Também aos compositores que revelam a natureza Dá nos versos a beleza que existe lá no sertão Música Entre os apresentadores tem um que a gente admira O jeito que a gente gosta Tô falando do Luiz Rocha, do nosso Brasil caipira Música Brasil caipira, tradição, cultura e respeito E com a permissão de quem inventou o mundo Tá nos permitindo se encontrar mais uma vez Pra aqueles momentos que é difícil se arrepetir E nós temos o prazer de prosear E daqui a pouco escutar umas cantigas Rômulo Viola e Bill Violeiro Tudo bom, Rômulo? Tudo bem, graças a Deus, seu Luiz Prazer em encontrar com você O prazer é todo meu, já tava com saudade, né? Já tem um certo tempo Tem aí Bill Viola e Bill Violeiro Eu nunca tinha visto você E só num ensaiozinho que você deu aqui E já deu pra mim sentir como é que é o jeitão, seu Prazer em conhecer o senhor Prazer é meu, seu Luiz Eu conheço o senhor pela televisão já há muitos anos, né? É um prazer imenso, viu? É um sonho é um sonho que tá realizando É um sonho que tá realizando Meu também Rômulo, como foi que você conseguiu chegar a pé desse homem e fazer essa parceria? Rapaz, eu digo que Deus é muito bom Foi através do locutor de rádio, né? O Darcy Darcy Canião, nosso amigo, rádio de Tietê E ele apresentou os dois Eu tinha separado, né? E ele perguntou Eu tenho um amigo que tá também separado Quem sabe vocês dois formam uma dupla Topa de conhecer? Topei na hora Falei, se for da vontade de Deus Vai acontecer E tamo aí, começando a caminhar E, Birno, a opinião do senhor deu certo? Tá pareado, bom? Eu acho que tudo deu certo, na graça de Deus, viu? Com certeza, porque Deus é Pai, né? Nossa Senhora da Aparecida, como você diz Tá tudo sempre junto com a gente, com nós E dá tudo certo, as opiniões iguais Tá certo E você também é escrevedor de uns treinos Pois é, senhor Luiz A gente faz alguma coisinha pra nós Inclusive, os nossos trabalhos, assim Nós estamos montando já, devagarzinho, né? Com coisa nossa mesmo, viu? Tá bom Então, vamos começar logo com uma De composição de autoria sua Berranteiro da saudade Vamos lá! Quando eu escuto o toque de um berrante Sinto a saudade Meus pais se foram Eu fiquei com a saudade Que me acompanha nas noites de solidão Repica, moço, esse céu Berrante Que a saudade acordou dentro de mim Toque o berrante Berranteiro da saudade Cante comigo essa canção Que eu escrevi Oh, oh Oh, oh Foi berranteiro e transportei Boiadas Pelas estradas Em cima de um Pagão Nas comitivas Junto a espionada Nas madrugadas Oites de verão Veio o progresso Mudou de repente Deixou pra gente Só recordação Toque o berrante Berranteiro da saudade Cante comigo Escutando esta canção Repica moço Este seu berrante Quem a saudade Acordou dentro de mim Toque o berrante Berranteiro da saudade Cante comigo esta canção Que eu escrevi Rômulo, viola e bio, violeiro Você fez eu lembrar de Pedro Bento e Zé da Estrada Que levava-se nessa atuada E foi bom Deus permitir que a gente se encontrasse Ou você Achasse um parceiro novo Para dar seguimento No trabalho Eu ouço eles Primeiramente A música é gosto A gente gosta da música caipira E encontrei um parceiro Que graças a Deus Está dando tudo certo Primeiro é Deus E nós Caminhando atrás devagarinho Ele mostra o caminho E nós Se a gente desviar É culpa nossa Porque o caminho Ele sempre abre O caminho dele é certo É certo Eu fiquei muito contente Em conhecer você Com essa parceiria nova Conhecer o meu Espero que esses encontros Venham se repetir Para me cunhar de vez Se Deus quiser Com toda certeza E agora Eu vou pedir para vocês Cantar uma moda de viola Que eu sei Que Essa é daquela Que mexe com rico E com pobre Mexe Essa mexe E tem muita gente Que vai ficar Com os olhos cheios d'água Eu vou pedir para vocês Cantar Do Solino Herói sem medalha Sou o filho do interior Do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Puxando toras no mar Ondozes bois pantanei Eu ajudei a desgravar Nosso sertão brasileiro Sem vaidade Eu confesso O nosso imenso progresso Eu fui um doce Eu dei Vejam bem como o destino Muda a vida de um homem Numa doença malvada A minha boiada consome Só fico Um boi mestiço Que chama valorizão Por ser preto igual carvão Foi que eu lhe dei esse final E pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passarem fome Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar Entro uma cidade grande Com a família fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar no matagô Para o bom poder Para o bom poder O meu era um homem forte O que apagado de corte Do seu banheiro Do seu banheiro Vejam bem a nossa vida Como muda de repente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar as reis inocentes Mas certo dia o destino Me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer na minha mão Estava na minha fé Quando eu vi meu boi Quando eu vi meu boi carreiro Não contive a emoção Meus olhos encheram d'água E o pranto caiu no chão O boi me reconheceu E lambeu a minha mão Sem poder salvar a vida O boi de estimação Pedi a conta e fui embora Existi na mesma hora Desta ingrata profissão Rômulo Viola e Bio Violeiro Você falou de analfabeto Eu lembrei de uma história Que eu estava procurando um emprego Não achava Aí escreveu uma placa Alfabetiza-se num dia Aí a mulher tinha um filho já meio erado E que não gostava de frequentar a escola Aí foi lá Disse é verdade isso aqui Ele disse é Quanto que é Ele disse é tanto por dia Aí ele disse Paga aí que ele já vai pegar a primeira aula Ela pagou Disse bota o dedo aqui em cima dessa mesa Ele botou Ele pegou o martelo Pai ele Aí ele disse Vem amanhã e aprende o B Então se agora Eu acho que quando as pessoas falam que vem no Brasil caipira Muita gente fica sabendo E a dupla só se sustenta com o apoio dos fãs Dos amigos, da família Cada um separa um cadinho de amigo que não pode ser esquecido E dibuí os abraçamentos aí Oh com certeza senhor Luiz Quero mandar um abraço enorme Para a nossa amiga Divulgadora nossa Que é a Ilza de Souza Nosso amigo Anderson Batista né E também um abraço para minha esposa E a todos os nossos amigos Lá de Capela do Alto E um grande abraço para a nossa amiga Dona Zilda Vargas Que é uma pessoa também Que está aí divulgando nós Nos ajudando E que a gente tem grande estima por ela E dessa parte Bill Minha parte também Um abraço bem carinhoso aí Para os nossos amigos Grandes amigos que nós temos também Dona Conheci hoje o prazer imenso de conhecer a Dona Zilda né Dona Zilda é o meu grande amigo Luiz Que graças a Deus eu conheci pessoalmente agora Que beleza Que beleza E a todos os nossos amigos Os meus filhos, minha família Meus filhos que Todos eles então já passam Todos curtindo né Muito obrigado Tá bom Então para a gente arrematar Vamos escutar uma decomposição do Lúcio Marcon Meu Rio Tietê Moro na beira do Rio Tietê Oi, seu moço Estou sofrendo Meu rio está morrendo Você tem que ver Oi, seu moço Estou sofrendo Meu rio está morrendo Você tem que ver Você tem que ver Ai, que saudade eu sinto Dos tempos de outrora No som da viola No som da viola Festa do divino Eu era menino Águas cristalinas Corri em você Moro na beira do rio No meu rio Tietê 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 Oi, seu moço Estou sofrendo Meu rio está morrendo Você tem que ver Ai, seu moço Ai, que tristeza eu sinto Dos tempos passados De um bote apoitado Pescador sorrindo No punho sentindo Ali me assumindo O beijo e o prazer No meu rio Tietê Moro na beira do rio Tietê Oi, seu moço Estou sofrendo Meu rio está morrendo Você tem que ver Ai, que tristeza eu sinto Me dá um vazio Em ver o meu rio Tão sujo e doente Morrendo carente Isso dói na gente Só me falta dizer Adeus Adeus E o Tietê Moro na beira do rio Tietê Oi, seu moço Só me falta dizer Adeus Rio Tietê Rômulo, viola e Bil, o violeiro Quero agradecer a vocês Desejar saúde E que Deus guie A nova parceria Que ainda eu quero escutar Muitas vezes No rádio E em outros programas Vocês cantando E o povo Põe no sentido Como ficou boa a dupla De vocês Ô, seu Luiz Nosso muito obrigado O meu muito obrigado E é um prazer te rever de novo Graças a Deus E participar desse programa Brasil Caipira É coisa Que toda a dupla quer Toda a dupla sonha Em participar Muito obrigado Pela oportunidade Novamente Principalmente Eu também Que eu tinha Um orgulho muito grande Uma vontade Participar na época Que eu assistia o senhor E vai eu aqui Beleza E hoje eu estou aqui Que benção Obrigado Deus não erra Na hora certa Ele ajeita Tá bom Nossa, que beleza Desculpa só das minhas falinhas aqui Porque eu vou te falar É emoção, viu É muita emoção Ele é tão bom Que ele vai guiar vocês Pra uma banda E eu pra outra E de vez em quando A gente se encontra Se Deus quiser Se Deus quiser Combinado Se Deus quiser Obrigado, viu De nada Olá amigos Do Brasil Caipira Que bom encontrar Com vocês outra vez É naquele Trieiro de sempre Donde nós Prozei Escutamos as cantigas Da maior qualidade Sobre as cantigas Nós vamos ouvir Dos nossos amigos Fernando Freitas Gilberto Lages Os Piracicabana Tudo bom, Fernando? Tudo bem, senhor Luiz Com saúde E você? Bom também Graças a Deus E você, Gilberto Como é que vai? Bom, senhor Luiz Vou bem Graças a Deus Estou bom também Estou bom Eu não lembro Tem bem Quantos anos Que a gente se encontrou A derradeira vez Pra banda da capital do Brasil Primeira vez Foi em 2015 Mas depois tem mais Mas depois tem mais Um ano Esse ano é 2017 Né? 2017 Segunda vez Então não Preciso diminuir Esses encontros É e eu não sei Se eu vou durar Esse acerto De cada seis anos Mas eu estou feliz Agora eu comecei A retribuir Perdendo o medo De andar de avião A gente se dividir Na metade da estrada Fica bom, né? Bom demais E logo Hora dessa Em qualquer canto Do mundo Que escutar Uma cantiguinha Que nem é Dá vontade de comer Não dá? Ah, com certeza Então E o povo do exterior Que vem passear Por aqui Se não está só Então eu vou pedir Para vocês cantarem Do Moacir dos Santos E do Paraíso Franguinho na panela Vamos lá O recanto onde eu moro É uma linda passarela O cari já canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro sábio Tem o Deus de sentinela Vem dia pro meu almoço É um ponto mortadela Vai lá no meu ranchinho A mulher e o sininho Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bão de arado e bão de cela Pro leitinho das crianças Da vaquinha cinderela Galinhada no terreiro Papagaio da carela Eu ando de qualquer jeito De botino de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e o sininho Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bico pra fora Já deixo cedo a currutela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Vai lá no meu ranchinho A mulher e o sininho Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vem estimulando em mim É no algodão e na franela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer, Deus não gringo Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e o sininho Com o franinho na panela Fernando, Gilberto, os piracicabanos Como a gente tinha um tempão Que não se encontrava E hoje o mundo está muito ligeiro Está naqueles planos também de gravar Para deixar aí pelo menos para os colecionadores Ou vocês estão soltando nas nuvens Como o povo moderno Nós estamos com um trabalho novo Acho que mais uns dois meses vai sair Vai estar nas nuvens aí Como você diz Porque hoje Pelo menos o povo ganha dinheiro cantando Mesmo sendo as coisas que para muitos não prestam Eles lançam um ali Esparram uma mão da fora Por causa daquela música Eles arrumam uns contratos E vão e tal Mas ainda tem gente que nem nós Assim que gosta de guardar Sim Colecionar Então vai sair só nas plataformas Ou vai sair também A gente vai lançar dos dois modos Dos dois modos, né? Até o CD lá, né? Físico, né? Físico lá Tem quem tem ainda Eu também tenho A maioria tem, né? Vai escutar em casa lá E para quem tiveram uma plataforma aí Plataforma digital vai ter também Você vê que hoje Você vê que o tal de LP Está um preço danado O povo que gosta de escutar No Chiado da Aguia, né? Estão voltando vender os aparelhos, né? E caro Quem tem LP igual aqui no cenário Tem um punhado Esse povo coleciona agora Está ganhando dinheiro Mais que o artista Está ficando chique, né? Você estava outro ano Colocando o LP lá Tem gente que só escuta o DG É, muito bom Ser caipira é um privilégio Não é semocoron Como ele chama Não, não, não O povo O mais Doutor que fala Ser caipira É no sentido de que A gente não sabe de nada Sim No entanto Muitos compositores Desses que escrevem Bão O doutor tem consultado No dicionário Para saber O que ele está falando, né? Com certeza É um orgulho Ser caipira Então Eu vou pedir para vocês Cantar do Caetano Herber Do Tião do Carro Capial A parede fumaçada Lá por dentro do ranchão Carne de bicho mateiro No maço do fogão Na tarpa toco de brasa Lá por dentro do panelão O tempero da comida Cheio de todo casarão O caboclo está contente Lá no fundo do sertão A chupana é de barrotes Armação feita de pau É o castelo do caipira Morada do capial O bicho mateiro desce Na capoeira fechada Gavião voado e fasto Preparando a emboscada Monça-luge na montanha O boi-derra na invernada Tem capivara criando Lá no meio da porcada Capial lá tem de tudo Nós aqui não temos nada A chupana é de barrotes Armação feita de pau É o castelo do caipira Mourada do capial A paca vem no carreiro O capial tá na minha É no parque da laporte A caça deita revira Adora uma caçada Mas não dispensa um cartira Ele só anda descalço Marra calça com embira Ser doutor é muito fácil É o castelo do caipira A chupana é de barrotes Armação feita de pau É o castelo do caipira Mourada do capial Fernando Freitas Nós tivemos a alegria de receber umas músicas De uns compositores Não vou falar o nome que tem bastante Não é seu Luiz? Mas até agradecer a Deus Por esse presente que nós recebemos É bom porque tudo para trás é de primeira qualidade Mas tem que lançar um produto novo Então eu acho que quando os compositores renomados começam a mandar trabalho É o reconhecimento que a dupla chegou no naipe deles Isso é o resultado também da labuta dos seis E como sempre Esse programa se tirar o abraçamento Cabo a graça Virou o jeito dele E eu não posso falhar Porque a gente não há luz Sem ajuda de amigo De família E um bocado de gente Então cada um de vocês separa Um punhado de gente Se vocês querem agradecer Pode começar o Gilberto Agradecer primeiramente a Deus Agradecer o convite do senhor Agradecer a minha família Todos os amigos Toda a turma que acompanha a gente no show Graças a Deus a gente é bem recebido Estamos com 17 para 18 anos de estrada E lançando aí Se Deus quiser lançar breve Esse trabalho nosso Agradecer de uma modo geral Para todo mundo que acompanha a gente E gosta dos perscabãos E gosta do programa do senhor também É uma satisfação enorme estar aqui Tá bom E você? Eu queria agradecer A minha família Que passa os perrengues Né, senhor Luiz? Das noitadas A esposa Filho Que entendem, né? Eu não vou falar nome Mas dois eu preciso É o Laudir Nosso contrabaixista, né? Sim Que está na luta com nós aí O Marcos Piai também É o que está São Fondeiro Que sempre está no trabalho, né? O Álvaro Que cuida da parte das redes sociais E todos os Os pessoas Os fãs, né? Que ajudam Que vai nos shows, né? Então agradecer a todos os pessoal Os contratantes Os contratantes Que repita Continue contratando Exatamente É isso aí Tá bom Então vamos botar tudo assim No embornal E faz de conta Que foi lembrado de tudo O que faltou Na próxima vinda De vocês inteira Tá bom E para o arremato Da parte de vocês Aqui comigo hoje Vou pedir para vocês cantarem Do Zé Fortuna e Paraíso Carreador Vamos lá Carreador Já corruído Pelo tempo As elusões Enxurradas Que passaram Foram apagando Os rastros Os umbros De boiada E os velhos Riscos Do meu carro Que ficaram Cruzei meus sonhos Sempre este Carreador Onde a saudade Vai buscar Aquele amor Grito carreiro Bem cedinho Com a boiada E o velho carro A cantar No carreador Traz a colheita Das sementes Que um dia Ele levou Para o espigão Sem cheiro De flor Cruzei meus sonhos Sempre este Carreador Onde a saudade Vai buscar Aquele amor A minha vida Hoje é um carro Triste Que vai passando Carregado De paixão Rodando Vai No carreador Do meu destino Pra despejar Pra despejar Na toia Do meu coração Cruzei meus sonhos Sempre este Carreador Onde a saudade Vai buscar Aquele amor Fernando e Gilberto Os Piracicabana Foi um prazer A gente se encontrar Todo mundo com saúde É o que eu desejo Para vocês E a família E os fãs De vocês E que Deus Fique pondo Os olhos Sempre em nós Para deixar nós Continuar Carregando Essa bandeira Que assim seja Seu Luiz Que Deus abençoe O senhor também Nessa caminhada Conte sempre Com os Piracicabana É uma alegria Muito grande Estar com o senhor Aqui Rever o senhor Matar a saudade Que Deus abençoe Isso aí Seu Luiz Um abraço Senhor Eu vou dizer Uma coisa para vocês Essa tal De modernagem Acho que o mundo Todo dia está sabendo Que eu vim Fazer Voltar com o programa E isso Me dá alegria De saber Que um trem Que eu inventei Só para o meu agrado Caiu no agrado Do mundo Então isso é É um alimento Para eu continuar Andando Mesmo devagar Mas não abandonar Nunca esse trieiro Porque eu já sei Andar com ele Até de noite E a gente Fica feliz De estar junto Com o senhor Participar Desse projeto Do senhor Que o senhor Fez para o senhor E está para todo mundo Está bom E que Deus permita Que logo em breve A gente volta A se encontrar Amém Amém Seu Luiz Tudo é bom Viu Vocês também Brasil Caipira Tradição Cultura E respeito